Então família bom dia tudo bem com vocês ou que bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal o vídeo o capuz imigrante sejam todos bem-vindos é só gratidão pois da nossa parte assim a vocês aos inscritos e seguidores do nosso trabalho muito obrigado por isso pela força e ajuda que nos estão dando e bom pois que Deus abençoe todos nós pois vocês as vossas famílias as nossas também e bom pois que possamos ir saindo desta situação desta má situação por la qual estamos passando o mais pronto possível pois e a cuidar-nos todos pois sabemos que temos que cuidar-nos porque senão isto não acaba nunca e bom pois hoje é domingo vamos a passear um pouco aqui pelos campos vamos estar em contacto com a natureza pois nos acompanha sejam bem-vindos vamos pro vídeo carros de época antigos e outra vez plantações de milho entramos outra vez nos campos agora aqui à esquerda se ou melhor vocês podem ver todo esse comprimento desse rego em linha aqui a esquerda muito comprido mas pronto só dá para ver o que está aqui à borda da estrada para o lado da linha pois e os bem-vindos mais uma vez sejam sempre bem vindos a natureza e os campos que Deus abençoe todos vocês que Deus abençoe todos vocês as vossas famílias as nossas também que tudo pronto continua em santa paz o melhor possível sabemos que esta situação não está muito propícia para isso mas pronto temos que cuidar-nos temos que cuidar-nos todos e Deus é que sabe o que é que tem previsto para a gente e aqui estamos pois em meio da natureza destes maizales ou milheirais dependendo do país ou maizales dependendo do país pois onde vêm a visualizar o nosso vídeo ou vídeo e se ainda não estão inscritos no nosso canal pois aproveitem para subscrever-se dar uma força para a gente a gente agradece de coração pois o vosso apoio o carinho respeito e consideração assim o nosso trabalho e a gente também é só gratidão da nossa parte e com isso pois não se perde em nenhum dos próximos vídeos porque ao subscrever-se automaticamente tem a opção para ativar o sininho ou a campana tem todas as opções um robô aqui muito limpo e bom pois se gostarem do nosso vídeo pois não se esqueçam de deixar o like os vossos comentários vamos a registrar aqui umas lindas flores verdade que está muito bonito, muito lindo parei para isso para compartilhar-lo com vocês com os tédios com os tédios com os tédios e depois a decoração coisa linda Isto é aqui em Loiette na França Isto é o departamento de Land 01 eles podem apreciar, eles tem muita criatividade para eles a natureza é muito, muito importante e assim deve ser Interessante a criatividade que vamos a passar a pont do Rio Roda Há uma, pois, das pontes Isto aqui é o Rio Roda que vai para a central nuclear do Moguei Isto aqui, pois, já é o departamento de Serre começa Aqui, pois, é a zona da minha das construções de pedra Aqui é Cremio, pois, lá para a frente é uma zona medieval no medioevo, pois, dependendo do país onde Vão a visualizar o nosso vídeo Pois, aqui já está um aviso, pois Cremio, Cité medieval Já a gente tem alguns vídeos ou vídeos postos no nosso canal aí na zona, bom hoje vamos a ver o que passa porque nada disto estava previsto pois Isto é como sempre é como eu sempre digo, pois isto, Deus pelo menos eu penso assim outros, não sei, mas eu Deus é que rija a minha vida, pois só faço o que Ele me permita e quero que eu faça porque hoje saí de casa com destino de outra ruta mas, pois, como a encontramos fechada com barreiras pois, não sei qual o motivo ou reparações ou obras ou qualquer evento então, pois não pude ir para onde estava previsto a verrei um traduto imprevisto então, pois vamos a ver o que passa pois estamos mas eu sempre digo que Deus sabe o que faz e quando alguma coisa muda é para melhor então, pronto vamos que a gente no momento não esteja o suficientemente capacitado para entender-lo pois mas depois à frente a gente dá-se de conta que tinha a sua razão de ser e bom pronto vamos a ver o que vai passando por cá hoje e vamos gravando pois vamos fazendo registros para compartilhar com vocês para que vocês conheçam estas zonas estas regiões de por cá também pois que é uma forma de conhecer ou que seja virtual pois San Romà de Jaliones é a localidade é a localidade de cá como podem apreciar pois aqui todas as rotundas estão bem decoradas ou adornadas pois dependendo do sítio onde vêm a visualizar o nosso vídeo ou vídeo pois aqui aqui a beleza e o encanto está sempre presente e isso é maravilhoso por isso por isso a mim me gusta compartilhar com vocês ou compartil com os TEDs aqui aqui está um radar à direita para que o possam apreciar aqui não perdoam para mostrar-nos os caixos uma vinha aqui na rotunda as cepas estavam cá para mostrar os caixos a família essas quatro torres que estamos a ver ali é a central nuclear do Boguei isto pois como sabemos pois elas estão sobre o rio Ródano pois utilizam essa água para o sistema de enfriamento como podem apreciar os quatro reatores hoje estão trabalhando os quatro estão a botar o fumo branco isto fica aqui pois há uns 35 km de León a uns 75 km da Suíça pois como vos tenho falado pois quem acompanha os nossos vídeos pois há um tempo a gente estamos por aqui na zona de fronteiras então pois para que vocês apreciam um pouco aqui as centrais nucleares são utilizadas para produzir a a luz, a corrente pois então para que vocês apreciam um pouco o que é uma central nuclear ao que estamos não estamos encostados pois sabemos que estas coisas pois e estas decisões pois não são boas para a natureza ou para a natureza por isso estamos vivendo o que estamos vivendo mas pronto os grandes interesses e poderes pois funcionam assim pronto sempre a controvérsia pois vê aqui pois puseram isto é uma protesta é uma forma de protestar pois que não os reatores pronto há central nuclear aqui de Boguei mas pronto bem como bem pois é sempre as situações sempre estão divididas como podem como podem apreciar pois uns vêm e escrevem e dizem que não e depois vêm os outros e dizem que sim quer dizer pronto a vida é isto pois uns uns querem outros não querem em verdade não se trata se as decisões são boas ou não mas pronto isso é o que se chama a liberdade ou a liberdade de expressão pois e é o que se chama viver em democracia ou democracia pois se pode protestar e manifestar o objetivo é este pois e o objetivo é este e o objetivo é este